Estamos desmistificando a forma como se faz essa delícia aqui ó, crocante, saborosa, vai super bem com a tua cervejinha ou mesmo, por que não, um chimarrão à tarde com as amigas. Confira a receita, não deixa de fazer. Se testar a receita, nos diga como ficou, tenho certeza que você vai gostar. Para a receita de hoje nós vamos usar dois caldos de galinha, dois ovos, uma colher de fermento para bolo, duas colheres de azeite de óleo, uma dose de pinga, cachaça da boa, não precisa nem ser tão boa assim, alguns condimentos. Passo inicial, vamos esmagar os dois caldos, adicionar uma xícara de água fervendo, água quente, para dissolver bem esse caldo de galinha. Temperamos a nossa água. Não pode ser ferver, de repente, um frango, quando você vai fazer aquele frango, aquele peito, né? Pode estar usando aquele caldo também. Tempera bem o peito do frango, ferve ele, cozinha, pode usar aquela água. Nesse caso, eu estou colocando o caldo de galinha. Logo em seguida, eu vou colocar a cachaça, a pinguinha aquela, né? Estou pondo duas colheres de óleo, vou pôr os dois ovos, dá mais uma mexida aqui, vamos incorporar uns ingredientes. Agora, eu vou temperar com um pouco daquela salsinha, pimenta e alho. Eu acho que mais do que isso, não há necessidade. Então, vamos pôr um pouquinho desse tempero desidratado que eu comprei. Agora, eu vou pôr o royal e farinha até o pôr. Pôs um pouco de farinha, vou dar uma mexida agora com o garfo aqui, para dar uma homogenizada nessa mistura. E depois vai ser a hora de pôr a mão, né? Vamos pôr a mão na massa aí e fazer a coisa acontecer. Agora, eu vou pôr mais um pouco de farinha. Na hora de a gente colocar a mão na massa e sovar até dar o ponto. A massa está grudando na luva. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com luva, mas vou tentar fazer o vídeo com a mão na luva. Para essa receita, eu usei 800 gramas de farinha de trigo. A farinha pode ser aquela marca que você tiver. Nesse caso aqui, não precisa ter muita qualidade, não. Normalmente, a gente tem problema na hora de fazer pão com farinha, né? Então, eu procuro selecionar uma farinha melhor. Mas, para fazer esse tipo de massa, eu pego sempre a mais baratinha do que tiver na mão lá no mercado. Normalmente, eu pego um pacotinho de um quilo. Mas aí, fica até o critério. Use aquela que você tem em casa, tá? E esse é o ponto da massa. Deu certo fazer com a luva. Eu nunca uso luva, mas... Ela gruda um pouquinho. É estranho, mas... É gente que tem o costume de sentir a textura na mão, né? Das coisas. Agora, eu vou fazer aqui semelhante ao que a minha mãe fazia quando fazia macarrão. Eu coloquei farinha de milho aqui, tá? Tenho 300 gramas de farinha de milho. E eu vou fazer os palitos, o corte, e vou enfarinhando ele para ele não grudar. E aí, depois, poder fritar e deixar ele crocante, soltinho, tá? Ele foi todo cortado em pedacinhos, tá? E agora, nós vamos passar ele. Vou farinha. E eu vou passando ele aqui, ó. E vou enfariando ele para ele não grudar. Um a um. Mesmo processo de quando a gente faz uma carne. Poderia ser a farinha de trigo? Lógico, poderia. Mas eu acredito que ele vai ficar bem mais crocante feito dessa forma. É a primeira vez que eu estou fazendo. Ele vai ficar assim, ó. Como se fosse aquele macarrão que a gente faz, né? Só que ao invés da gente pegar e estar cozinhando ele na água, a gente vai fritar ele no óleo quente e vai ver o resultado final. Olha, gente, ficou tão bom, tão bom. Olha, a massa crua já está deliciosa. Eu imagino como ela deve ter ficado frio. Vamos esperar acender aí o fósforo, né? Não tenho muita paciência para ficar esperando. Vamos de pouquinho em pouquinho, ó. Olha que lindo. Olha isso. Que maravilhoso. Eu prefiro ele mais crocante. Não vamos deixar fazer aquela crocância. Eu acho que deu muito certo. Podia ter sido um pouco mais grosso, talvez. Mas o jeito que ele está tão bem, ele está gostoso. Tenho certeza. Tirar a panheira. Escorrer bem. Deixa bem escorrer. Para não escorrer toda essa forma. A mesma bacia que eu sorvei ele, e que eu enfarinhei ele, estou usando para pôr ele dentro. Forrei aqui com os plásticos, com os papéis. Corradinho com papel toalha. Bom, pessoal. Olha aí. A aparência está maravilhosa. Deu gosto, né? Olha isso. Nossa, que orgulho. Que orgulho da pessoa. Claro que ter noção, algum pouco de noção de cozinha é importante, né? Mas, olha, eu nunca tinha feito. Receita já fazia um tempo que estava na minha cabeça. Tinha vontade de comer, mas aí quando eu olho o preço no mercado, eu digo, não, eu não quero. Esse pacotinho tão pequenininho. R$15,00, R$8,00. Eu gosto da fritura na gordura, na banha de corpo, porque eu acredito que ela fica muito mais crocante. É? Mas aí você pode fritar no óleo que você tiver em casa, que você quiser, que você costuma usar sem problema nenhum. O resultado sempre vai ser o mesmo. Antes de morar no interior, eu não comia gordura de porco. Eu achava que depois que ela esfriava, ela dava... Quando eu vim morar na roça, comecei a comer e descobri alguns gostos que têm algumas diferenças, que têm alimentação mais orgânica, mais natural. Essa gordura é de um porco que a gente criou pra gente. Ele foi castrado na hora certa, e precisa, né? Ele foi alimentado com mandioca, com repoulo, chuchu, lavagem que a gente faz, enfim. Toda a comida dele é orgânica. E... O processo pra fazer também é tudo bem caseiro. Então, assim, eu tenho certeza que nesse bichinho aqui eu não tenho veneno. Tá? Tenho certeza daquilo que eu tô comendo. Olha que lindo isso. E a crocância, ó. Maravilhoso. Agora nós vamos ver depois de pronto quanto rendeu aqui, ó. 1,310 kg. Aqui coloquei em pacotinhos e agora eu vou congelar. Vamos dar aquela paradinha no vídeo agora dos... palitinhos saborosos. E vamos... Eu quero lembrar vocês que o nosso canal fechou uma parceria com uma grande loja de departamentos internacional. E tem ofertas exclusivas pra você com garantia de entrega. Então, aproveite e entre nos grupos de promoções. Faça suas compras através dos links e das promoções que a gente vai estar deixando pra você nos grupos. Aproveite. Se você esteve comigo até agora é porque de alguma forma foi relevante pra ti esse vídeo. Então, se inscreva no canal, deixe seu like. Seus comentários também são muito importantes pra nós. Um abraço. E aí E aí E aí